E aí, rapaziada, esse daqui é o cardápio, não sei se vai dar pra ver muito aqui, porque tem uma iluminaçãozinha aqui, ó, ele é na rua, ó que maneira, aqui é o estabelecimento e aqui é o cardápio. Tem o cardápio na mesa também, mas esse daqui é o cardápio que tem aqui, tem um coverzinho caso você queira, um monte de entrada, sopas, batatas e aqui a sequência de fundi, tradicional na pedra por pessoa, R$89,00, aqui você pode comer um fundi maravilhoso, queijo, carnes e chocolate. Aí tem a sequência sem glúten, tem a sequência sem lactose, no óleo de coco, eu fudi, especiar na pedra, um chocolate, filé mignon, picanha, cordeira e javali, caraca moleque, olha que delícia esse daqui, muito top. Aí tem vários demonstrativos de só o fundi, que aí vem o emmental e o grurier, aí tem o de filé mignon preparado no óleo de coco, tem o fundi de vinho, todos com esses óleos, isso aqui é o especial, filé mignon, picanha, javali e cordeiro, acompanhado da batata suíça. Uma sequência de alacarte, que é onde a gente não vai focar muito, porém a casa tem bastante opções alacartes, grelhados, peixes e frutos do mar, o diferencial da casa e umas sobremesas aqui, mano, que com certeza vai ser fundi, são as partes que vocês provavelmente vão se interessar. E sugestão para veganos, mano, tem brusqueta, ratatouille, espaguete ao molho sugo e os risotos de cogumelos, aspargos e o menu kids, pra finalizar aqui pra vocês. Show de bola. Bom dia, grupos, estamos começando um vídeo maravilhoso nesse canal, tô muito feliz, de verdade mesmo, porque a gente tá aqui no Swiss Cottage, um dos fundis de melhor qualidade de gramado, um fundi alacarte, muito gostoso. Ai, ai, vai vir uma sequência de fundi maravilhosa, estou aqui com a minha gata, vamos beber um vinho hoje, porque estamos do lado do hotel, vamos voltar pra casa, tranquilos, com o nosso Uberzão, vai ser muito gostoso isso. E já chegou o vinho, cara, o Merlot, muito top. Eu estou feliz pra caraca, de verdade mesmo, um suco de uva top pro Henrique, Henriqueão tá ali, ó, se divertindo, brincando. O momento família em Natal, você ainda não comemorou o seu Natal, estamos comemorando o nosso Natal em Gramado, vamos fazer algum tour amanhã, tem café colonial ainda, e tem... o que mais que a gente vai fazer? Esqueci. Tem mais um monte de coisa que a gente vai fazer em Gramado, tô muito feliz. Aí hoje quem vai servir a gente vai ser o Jonas, esse ser humano maravilhoso, ele estava explicando pra mim como que funciona a sequência de fundi de vocês. A sequência de fundi ela inicia com o queijo, né, o queijo é o probocó e o emmental, ele vem a batatinha, o brócolis, a goiabada e o pão italiano, né, isso pode ser servido à vontade. Depois a gente passa, depois que o senhor está satisfeito com o queijo, a gente passa pras carnes, né, são quatro tipos de carne, três tipos de carne, filé mignon, filé de frango e o suíno, e quatorze molhos, né. Repete também a necessidade das carnes e depois a gente finaliza com o chocolate. São oito frutas da citação, mas o efe e o marshmallow. E o nosso chocolate também é diferenciado por ser um belga, suíça, um barri e calibu. Caraca, top! E esse hoje também a gente está oferecendo aí um vinho da nossa região, né, pra nós... Era aqui de Gramado? É, de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, é, a terra dos vinhos, sim. Isso aí. Então é bem completo, né, mano? Não, tá bom. Mas é bem assim, bem farta. Vamos sair daqui volando, vai ser bem bacana. Se precisar a gente dá um impulso. Muito bom, muito obrigado, Diana. Seja capaz, fica à vontade, precisar, tá bom. Vamos experimentar esse maravilhoso vinho. Pode ficar à vontade, saúde pra você. Muito obrigado. É suco de uva. Ih, pega o seu suco de uva. Esse daqui é o vinho. Editor, coloca o Pikachu na tela. Por que você precisa do Pikachu na tela, Henrique? Pra todo mundo ver. Muito bom. Agora o momento brinde, família. O momento brinde, família. Derrubou todo esse. Muito bom. Henrique, bebendo o seu suco de uva e a gente tomando o vinho. Eu quero aquilo. Quer rolha? Caramba, o vinho bem suave e gostoso. Na temperatura ambiente. Isso é muito bom, cara. Ai, ai. Tô sentindo já mais quentinho. Ainda bem que eu vim com uma... Com uma camiseta de tecido fino. Pra não ficar muito quente nem muito frio. Porque na rua deve estar uns 10 graus, será? Não, acho que tá uns 15. Você acha que não uns 15? Uns 15 graus. Rapaziada, chegou. Já o fundi de queijo. Que tá com uma cara deliciosa. Ele já tá aqui borbulhando. Olha a coisa mais bonita. Nossa, mano. Os borbulhinhos saindo. Pelo amor de Deus. Aqui temos os pãezinhos francês. Goiabada. E as batatinhas com brócolis. Pra dar aquela aquecida no coração. Tá preparada, amor? Eu tô. Nunca comi goiabada dessa no fundi. Mentira. Sério? Não. Pessoal, vocês estão vendo aqui na padela? Ataca o fundi. Ataca o fundi. Ataca o fundi. Agora pega aqui os nossos pão francês. Não, não é um pão francês. Ele falou que era um italiano, né? É um italiano esse pão aqui. Nosso fundi estourando aqui já. Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Olha esse queijo. Caraca, sério mesmo. Vem muito queijo, mano. E é a vontade. Queijo é maravilhoso. Vem, amor. É pra você. Cara, você sente o cheiro do queijo já vindo. É mental muito forte. É muito gostoso. Nossa, o cheiro do queijo vem um cheiro de leite, sabe? Muito forte. Vem, amor. Quer um pouquinho de queijinho? Eu tô feliz que tem com goiabada. Você já come o doce, mano. Eu sempre gosto de comer o doce junto com o salgado. Uma das coisas que eu mais gosto. Você vê como ele é diferente dos outros fundidos? Não achou? Eu não consigo comer ainda. Não, mas a espessura já. É o queijo puro. Não é aquele creme. Mas a mãe de maioria não foi. Porque ele derrete e gruda aqui no pãozinho. Esse queijo, ele vem com uma textura. Sabe quando você compra requeijão queimoso e compra o catupiry? É como se você comprar o queijo top de linha da Emmental, por exemplo. E os outros tipos de sabores que tem aqui junto, que eu esqueci. Olha aqui, ó. Ele forma o queijinho, ó. É o queijo puro, praticamente. É o queijo puro derretido aqui. Nossa, já tá começando a dar aquela borbulhada aqui. Tem que comer mais, mano. Vamos experimentar com a batata, cara. Porque o pão é muito macio e o queijo domina o pão. Vamos ver com a batatinha. Com a batatinha é bom? É melhor com o pão. Não, olha como é que ele fica nas coisas, ó. Ele não... O pão você sente mais o sabor do queijo. É mais gostoso. A batata, ela meio que compete com o queijo, sabe? Entendeu? A batata tá com um gosto muito gostoso também. Então fica com duas deliciosidades batalhando. Isso é muito bom. Ah, não, bom. Hum, esse queijo chega a grudar no seu dente até. Olha aqui, ele sai inteiro, ó. Ele é uma delícia. Agora é o momento da gente experimentar essa goiampada deliciosa com o queijo. Deixa ela derreter um pouquinho. Hum, deixa ela cozinhando um pouco aqui, né? Nossa, pode crer, mano. Deixa eu ver, senão ela vai deixar o queijo vermelho. Pimentinha do reino. A gente coloca no queijo. Show de bola. Outra vez quando tirar. É, ele já vai começar a queimar. Show. Muito obrigado, viu? Cara, o queijo, mesmo frio, ele fica bom, mano. Quase queimei minha cara. O que você gostou mais? Ah, não comeu com brófoli. Tem alguns fundis que você vai, que você sente o sabor muito forte do vinho no queijo. Esse daqui é muito suave. Estou realmente chocado. Porque é difícil um fundi pra bater de frente com um chalézinho de São Paulo. Que é um dos lugares que eu mais gosto de fundi. O dos Estados Unidos também, batia de frente com um chalézinho. Esse daqui também. Um fundi muito gostoso. Olha que legal. Você coloca o sal na tábua. E mostra como coloca o sal. É apertando, mano. Apertando. É genial isso. E abre embaixo, mano. Aí faz uma tábua de pedra. Isso aí. Uma pedra de sal. Uma pedra de sal. Toda vez que o senhor colocar a carne em cima, ela faz pra já salgar a carne de vocês e não deixar a carne grudar na pedra. Sensacional. Isso é essencial. E esses são saudades, né? Pode comer à vontade que eu engorda. Com vontade. E a pedra, moleque, já tá queimando. Já tá queimando de longe, assim. Agora tá vindo vários molhos e várias carnes e vários temperos. Chegou aqui o nosso filé mignon. Esse daqui é o frango. Frango, filé mignon e filé suíno. O filé suíno tá quase da mesma cor do mignon. Uma coisa mais bonita esse suíno, cara. Você vai comer o suíno hoje, amor? Não? Não come, não. O suíno nunca. Vamos ver aqui o nosso molhinho. Cebola caramelizada. Vaca chupolatelã. Olha que delícia, amor. Isso aqui vamos colocar na água, tá bom? Maçã, nozes, geleia de laranja. Geleia de laranja. Tem uma série de molhos aqui que eu quero muito comer. Esse daqui deve ser muito bom. Temos aqui esse primeiro. Aqui, se eu não me engano, é o chimichurri. O de erva, raiz forte, eu não vou comer. Temos o de pimenta, dedo de moça. Deve ser muito bom. E a tábua aqui, moleque, é quase um aquecedor. O bagulho é sensacional. O sal, ele protege a carne pra ela não grudar. Churrasco engramado, amor. Olha que isso, cara. Esse é suíno, hein? Esse é suíno, esse é suíno. Ah, não. Não é, não. É? É. Acho que é suíno só esse aqui, ó. Não, não, não. Esses daqui da ponta são suínas. Aí, amor, ó. Já tá ficando o... Oita, primo. O bagulho é mil graus aqui, mano. Já tá ficando forte essa daqui, ó. Olha, vira pro outro lado. Ó como ela já fica. Aí vira essa daqui que tá ficando boa também. Maraca, mano. Aí virou esse daqui que é o de bola. Churrasquinho na pedra, amor. Na pedra de sal. A gente nunca fez na pedra de sal. Vamos colocar um frango. Enquanto isso, eu vou te servir aqui, ó. Farofinha de bacon pra você. Eu sei que você vai gostar. Qual tempero você vai querer, amor? Essa pedra, cara, você nem precisa deixar muito tempo. Isso aqui já era, ó. Já tá pronto. É só tirar. E é filé mignon ali, desfia tudo. Vamos ver se isso aqui tá gostoso, hein, amor. Muito gostoso, Ju. Muito gostoso. Para com um molhinho de alho com amêndoas, se eu não me engano. Agora é o momento de servir a gato, ó. Pegar o frango. Brigadeira. Olha a carne desfiando, mano. A carne desmanchando na chapa. Aí traz pra gata. Qual temperinho você quer, amor? Poxa, amor, acho que vou ter que experimentar um pouco de tudo, né? Mas vamos começar com o chimichurri? Não, que seja com isso. Acho que vou ter que experimentar um pouco de tudo, né? Esse eu comi em casa, igual a sua mãe. Aqui, ó. Vamos começar com cebola caramelizada. Olha a coisa mais bonita, mano. Sendo e feita na sua frente. Tá vindo mais coisa. Pedimos pra unir o queijo com carne. Olha quem chegou. Com goiabada. Meu Deus, que momento maravilhoso. Tá preparado? Hã? Esse é o chocolate branco. Chocolate, não? Chocolate com carne, amor. É isso que a gente queria. Isso que a gente nunca experimentou, né? Amor, meu momento de salgar a carne. Nunca coloco sal em nada. Não pode meu brinquedo, amor. Poxa. Ih, Henrique ganhou um bagulho pra pintar agora, ó. Eu achando que fundinho não ia ser bom pra família, hein? Ia ser só pra casal. Henrique tá se divertindo. Olha o tamanho dessa peça de filé mignon, amor. Coloca na chapa. Vamos experimentar uma carinha de porco? É só duas de porco mesmo. É. Olha, é bem macia essa carne de porco. Muito bom. É muito bom. Sabe essa cara? Quem tá comendo pacas alpacas. Da hora, olha aqui, amor, ó. A carne já tá saindo todo o suco. Só virar. Virou pro outro lado, é fogo pra tudo que é canto. Tem, tem, tem. Olha isso daqui, mano. Olha a carne de porco aqui. Vixe, a carne de porco não. Tô colocando o microfone dentro da sua taça de vinho. Muito bom. Aí você faz o que, amor? Pra dar aquela temperadinha na carne. Entendeu? Aí você passa um queijo. Meu Deus do céu. Cena mais linda do mundo, não? Maravilha que dá aquela foladinha que eu fiz errado, talvez? Não sei. Ó, é bom que agora tá com pedacinhos pequenininhos. Pra quê? Pra experimentar todos os molhos. Vamos experimentar o de cebola. Não achei o molho tão gostoso. O que eu mais gostei até agora é o chimichurri, porque tem um gosto de pimenta muito forte. Vamos experimentar esse de ervas aqui, que eu gosto de ervas. Gostinho de orégano bem forte. Um saborzinho de planta gostoso pra caramba. Muito bom. Raiz forte é o único que eu não vou experimentar. Vamos pra pimenta biquinho. Não, dedo de moça. Dedo de moça. Uh, dedo de moça é forte, não é não? Eu achei que era biquinho. Agora eu vou ter que experimentar, né? É o meu momento. Bicho. Eu achei que era biquinho. Que vergonha. Uma delícia, amor. Tá com frio. Come essa pimentinha, tô suando aqui por dentro. Não para de sair aqui, mano. Fábrica de carne está rolando brava. E aí, top, amor? Tô passando mal. Não fala isso. Isso quer dizer que hoje não vai ter concha, então? Com certeza vai. Ô, eu fiquei preocupado aqui. Não, na moral. Se você vem pra Gramado, pega um hotel top, gostoso. Um fundi legal pra caramba. Um fundi muito gostoso, delicioso pra caramba. E não tem concha, mano. Termina o seu relacionamento. Vinho. Às vezes você nem precisa estar no relacionamento. Você levou tua amiga pra fazer esse rolê com você. Se não rolou concha, cara, termina essa amizade. É importante isso daí. Sério mesmo. Isso quer dizer que a pessoa não gosta de você. Depois do momento carne, é o momento doce, onde vocês vão ter prioridade. Vai lá, galera. Qual fruta você vai comer? Olha isso daqui, rapaziada. Quantas frutas tem aqui na sua frente. Aí, rapaziada. Olha aqui todas as coisas que tem aqui, ó. Morangão. O quê? Tem que fazer um take. Faz um take, filho. Muito bom seu take, Stuart. Temos aqui morangão, banana, laranja, marshmallow, uva. Será que é sem semente? Laranja. Ah, você é engraçadão, né? Tem semente? Não. Não tem semente? Não. Uma, duas sementinhas. Show de bola. Aí temos melancia. Melancia não, mamão. E melão. E waifu. E aqui abacaxi. E maçã. Você gosta de waifu, né, bro? Waifu. Olha lá, amor. Qual você vai comer primeiro? Vou comer primeiro banana. Arregaça seu momento. Brilha. Banana e abacaxi. Fala. Ah, perdi minha banana. Minha primeira tentativa, a minha banana já era. Caraca, moleque. Olha isso daqui, mano. A banana é nova. Dá pra ver que realmente é meio amargo, porque tá bem escuro. Tá bem escuro mesmo. Vai lá, bebê. Vai aí. Nossa, amor, delicioso. Gostoso. Vou aproveitar e experimentar o abacaxi. Beleza, beleza. Vacilei e perdi o doce. Já que eu já tô aqui, né? Vou fazer esse sacrifício. Alagá, fala pra mim o sabor desse chocolate. É amargo, muito doce. É meio amargo. Maravilhoso. Maravilhoso. Não é totalmente amargo. E também não é muito doce. É muito bom. É perfeito. É meu momento de brilhar. Morangão bem grande. Olha o tamanho desse morango. Agora vamos experimentar se esse chocolate é muito doce, assim. É gostoso, é amargo. Olha, olha. Olha o momento de chocolate pra vocês. Opa! Vamos ver se esse chocolate é chocolate mesmo. Vou ser bem sincero pra você. Ele me falou um negócio. Que esse chocolate, ele não era tão doce. O que faz você não enjoar e comer o fundi até se matar, tá ligado? De tanto comer. E você não sente realmente um tom doce muito forte. É bem doce, claro. Um chocolate muito gostoso. Bom, lá vamos ver com o wafer. O wafer já não gosto tanto. O wafer? O wafer. O wafer. Então experimenta, vê se é delicioso. Fala que quantos que é bom. Gostoso? Pediu uma notinha só pra mostrar pra vocês quanto custaria o rodízio de fundi aqui. Na verdade, quanto custaria a sequência de fundi aqui. Sequência de fundi na pedra. 89 reais por pessoa, 178 no final. Duas águas sem gás, 6 reais cada uma, 12 reais. Um total com um serviço de 10%, 209 reais. Já estamos na nossa casinha. Já estamos. Nossa, casinha é sacanagem. Seria um sonho esse hotel, essa nossa casinha. Olha aqui o nosso presente que a gente tem aqui, mano. A gente tem um presente e desmontei. Mas eles deixam uma sobremesinha pra você. Só que eu comi igual um leitão, vou comer amanhã cedo. Considerações sobre... Sobre o fundi maravilhoso, vou separar em quatro fatores, como sempre. Ambiente, preço, qualidade de serviço e qualidade de comida. Vamos começar com qualidade de serviço. Um dos melhores serviços que eu vi na minha vida, cara. O garçom parecia ser seu brother. Inclusive, eu sei que não tem nada a ver, mas eu gostaria de falar do serviço desse hotel também. Onde as pessoas são extremamente felizes e te trazem uma energia muito positiva, cara. É muito engraçado esse jeito que o pessoal daqui de Gramado te trata. Vamos continuar falando sobre o fundi. Qualidade de serviço animal, 10 de 10, mano. O garçom trocou uma ideia. Tudo que você conversava ou falava qualquer coisa, ele tirava riquezas de informações também. Mostrava que ele não estava ali só sendo um garçom. Ele entendia do produto que ele estava trabalhando. E ainda um monte de fatores incríveis mesmo, que traz uma experiência muito gostosa. Segundo fator muito importante, mano. O ambiente. Onde você pensa que fundi é um lugar só pra casal. Que só casais vão se encontrar lá. E eu vi muitas famílias chegando ali. Então, eles tentam trazer o aspecto pra você poder levar sua família ali, sabe? Isso é muito legal, mano. É muito diferente. O fundi, você tem um raciocínio de que é só pra você que é mais adulto. Que é um casal, pra você ter aquela experiência. Eles tentam quebrar o gelo pra deixar a criancinha à vontade. Trazer algumas coisas legais. Isso eu achei muito bacana também. Onde o Henrique brincou bastante com o garçom. Então, ambiente 10 de 10 também. Qualidade de comida, cara. A comida deles é maravilhosa. O queijo deles é incrível. Eu gostei pra caramba de tudo que eu comi ali. Porém, a única coisa que eles... Não sei como falar isso, cara. Mas a peça de carne que a gente tinha lá, você tinha que cortar. E eu tenho um conceito do fundi. Onde mesmo você colocando na chapa, ela teria que vir em quadradinhos menores, eu acredito. Pra você só usar aquele palitinho do fundi, tá ligado? Pensando como um crítico mesmo. Então, como eu não sou um crítico, qualidade de comida, 10 de 10. Preço. Cara, eu achei... Vocês vão falar loucura. Falando que 210 reais pra um casal comer o fundi e tomar duas águas. Vocês vão achar isso caro. Porém, pra um fundi, isso é um preço ok. É um preço que não é caro, mano. Principalmente em Gramado, que é uma cidade extremamente turística. E todos os atendimentos e toda a proporção que ele te faz ali. É um preço de dois cifrões... Não, 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 não. Três cifrões. São três cifrõezinhos. Não é... Porque não é baixo também o valor. Mas é um preço de custo muito bom mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que tem café da manhã. Amanhã estou nesse hotel maravilhoso. Onde você caga e faz cocô de ouro. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba. E se inscreva no canal.